Eu nem olhei, gente, os áudios que vocês mandaram. Eu nem olho as mensagens daquele grupo. Quando é que a gente vai jogar manguês? Ué, eu falei que a gente ia jogar hoje. Gente, por favor, a gente pode jogar hoje. Tem enrolação, segura emoção. Não precisa, gente. Quem não conseguir entrar ou quem não gosta do jogo, tudo bem. Tem problema. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, não entrou. Joga o jogo. E quem não tem o jogo, como é que a gente vai fazer? Não joga. Nossa, Felipe. Quem não tem o jogo em só hoje. Que solução prática, né, Prô? Gente, eu tô na turmaio. Gente, ó. A gente não vai jogar o jogo agora, gente. A gente vai jogar o jogo à tarde. Fora do horário de aula, entendeu? É, calma, calma. Que horas? Os corações. De tarde. Depois que eu já tiver almoçado, tudo bem? Pode ser. Eu ainda preciso fazer o almoço. Aí eu vou comer. Aí depois que eu postar a aula de hoje... Professora, pode ser seis horas? Muito tarde. Mas pode. Seis horas? Pode. Não, seis horas todo mundo já terminou. Tudo que tinha que fazer da escola, não terminou? Sim. Provavelmente. A cara do Pedro. Sim. A cara de... Não. Professora, cinco e meia. Quando for umas cinco horas, a gente começa a agitar lá no grupo. Aí vê como é que a galera vai estar. É, sem que eu começo às nove e termino às dez. Professora, como é que a gente está no notebook? É pago. É pago. Ah, no notebook, eu não sei. No notebook, é pago. Então, deixa eu falar uma coisa. Sabe o que está acontecendo? A aula está rolando. Oi. Oi. Oi, vocês esqueceram? Então, vamos lá. Não, eu vou falar que escreve o recorde. Eu percebi, eu não sei. É pago. É, não. Eu estou gravando faz tempo. Ó. Vamos lá para a questão três, então, da página 118. A gente... Deixa eu ver qual que é a que eu... Ah, tá. Aqui, ó. Ao brincar em uma piscina, André. Ó, o André, numa piscina. Que coincidência. Professora, eu rio muito com essa questão, professora. O próprio André na piscina. Não, se imagina, não seria, professora. O André percebeu que, quando tentava afundar o seu baldinho verticalmente, todo mundo sabe que o vertical é assim, né? Imagina que a boca do balde está para baixo, o fundinho está para cima. Beleza, verticalmente. Com a abertura voltada para baixo, conseguia afundar apenas parte do brinquedo. Quando ele inclinava o baldinho, o balde enchia de água e aí ele conseguia afundar. Explique por que o André não conseguiu afundar o brinquedo na primeira vez, mas na segunda vez ele conseguiu. Cadê o André? Ele que está mudo e com a câmera desligada para responder para a gente. Oi. O professor, eu posso falar? Ele está em consulta. Fala. Oi, professora. Eu estou com a câmera desligada porque eu fiz uma consulta. Tudo bem, mas está ouvindo, então está bom. Fala, Pedro. É porque na primeira vez estava cheio de ar e não estava conseguindo empurrar mais por causa da pressão que faz. E na segunda vez é por causa que entrou água e o ar saiu. E aí, gente, alguém discorda do Pedro? Não, não discordo, porque eu coloquei a mesma coisa, só que ele mais detalhado. Não, não, professora. Quem discordou do Pedro, está errado. O Pedro está certo. Está bom. É exatamente isso que o Pedro falou. Ele falou de uma maneira resumida, mas é exatamente isso que acontece, gente. De maneira simples, é isso. Professor, eu nem tinha entendido muito. Eu nem tinha entendido muito. No final das contas, você entendeu sem perceber que você entendeu, porque é isso. Se o balde está cheio de ar, porque o balde não está aqui no ar, aí quando você vai afundar na água, ele vai estar cheio de ar, beleza? Se ele está cheio de ar, a água vai conseguir entrar? Não. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, certo? Um precisa sair para o outro poder entrar. Quando o André virou o baldinho, saiu um pouco de ar, a água, aliás, a água entrou, o ar saiu, e aí ele conseguiu afundar. Porque um precisa dar espaço para o outro, os dois não conseguem entrar. O ar, ele consegue ser comprimido até o limite. Fala, Pedro. Eu estou pensando que esse livro foi realmente basado no André, imagina. Eu imagino o André também fazendo isso na piscina. Bom, vamos lá. Aí a questão quatro. A quatro é, a mãe de Laura encheu uma garrafa de vidro com água fervente para esterilizá-la. Em seguida, jogou a água fora e tampou a garrafa. Em alguns minutos depois, ao tentar abrir a garrafa, a Laura notou que precisou fazer força muito grande para conseguir girar a tampa. Com base no seu aprendizado, o que aconteceu? Por que que a Laura... Fala de novo, vai. Eu não entendi, é que eu não entendi. Fala de novo. Professora, essa daí não é basicamente... Professora, essa daí não é basicamente ao contrário da outra? O que que você colocaria, então, na resposta? Deixa eu ver. Ou você não fez? Discordo. O quê? Eu não fiz, você não mandou? Você não entendi. Você não entendi. Eu só estou a resposta. Não, eu mandei sim. Eu falei que era o moro que você tem que fazer, se ele cair. É, professora, mas você mandou só até ser 18, então eu não fiz, mas enfim. Ai, gente, mas você também, né? Pelo amor de Deus. Ah, professora. Ai, professora. Calma, Augusto. Fala. Fala, meu filho. Pode falar? Pode. É basicamente que quando ela estava com água e ela jogou, entrou o ar e essa propriedade do ar, quando ele entra e ele fica preso, ele fica meio compresso, isso faz meio que uma pressão. Compreso não, comprimido que fala. Isso, comprimido. Me arrasou. Não sei explicar muito direito, mas é a mesma coisa, você pode fazer isso, porque eu também já fiz isso, que quando você, uma coisa está cheia de ar, fica mais difícil, parece que o meu filho está mais preso, está mais sugado. Eu não sei explicar isso, professora, mas eu acho que você entendeu. Tá, mas eu acho que eu entendi, eu entendi. Fala, Pedro. É, o Augusto, ele sempre dá aquelas respostas longas, eu sempre dá aquelas resumidas. Não é que o Augusto não dá pra entender, é que a resposta dele é muito longa, eu só dá a resumida, eu falo rapidinho. Para, deixa o menino dar a resposta longa, ele explicou direitinho. Ó, só que aqui, Augusto, e para todo mundo, tem só uma questão, beleza, tinha... Tem uma questão que é, a mãe da Laura encheu a garrafa com água que estava quente, não é isso? O exercício começa assim, com água fervente, certo? Não é nem que evapora, Augusto, calma. É que, eu estou ouvindo você falar, ouvindo não, né, estou lendo os seus lábios. O que acontece é o seguinte, lembra quando até, foi o Augusto, acho que perguntou, e eu falei sobre isso também, o ar está em movimento o tempo todo, certo? E uma das coisas que faz o ar se movimentar é a questão da temperatura. Eu não lembro se eu falei agora, eu realmente não tenho certeza, mas se eu tiver falado ótimo, se eu não tiver falado, estou falando agora, que o ar, quando ele é mais quente, quando a temperatura do ar está maior, ele fica menos denso, então a tendência dele é subir, o ar mais frio, está com a temperatura mais baixa, a tendência dele é descer, menos denso, ou, desculpa, mais denso. Por isso que o ar fica o tempo todo se movimentando, porque aí o ar fica aqui embaixo, ele esquenta, sobe, o ar lá de cima fica frio, desce. E aí, por isso, o ar se movimenta, ok? Isso acontece com várias outras substâncias, inclusive com a água. A água, quando a gente esquenta, ela também, as moléculas, o ar sobe, né? Porque as moléculas ficam mais agitadas. O ar, quando ele está mais gelado, ou a água mais gelada, as moléculas ficam tão comprimidinhas, tão paradinhas, assim, que fica sólido. Por isso que a gente consegue fazer gelo. Oi, professora. Oi, professora. Oi. É, mas então se, quando, então no calor é mais difícil de respirar? Sim, quando tá, nos dias que são muito quentes, sim. Por isso que tem, quem geralmente tem problema respiratório, é, no calor essas pessoas sofrem, sofrem mais assim. Eu não sei se vocês já viram, tem gente que fica até com o nariz sangrando, porque realmente o ar fica mais rarefeito. Quanto mais agitadas as moléculas, mais espaço elas precisam, porque elas estão mais agitadas. Então elas não estão todas quietinhas aqui. Elas estão, tipo assim, ó. Nem umas doidas, entendeu? Elas estão de mais espaço. É, parece um bate-capeta de molécula de ar, entendeu? Carrinho bate-bate de moléculas. Exatamente. Então fica muito quente. É óbvio que a gente precisa de uma temperatura mediana pra conseguir respirar de boa, porque, ainda mais que a gente tem que estar acostumado a determinadas temperaturas, mas no calor, quanto mais quente o tempo estiver, mais seco, é mais difícil de respirar. Isso sim. O que eu tava falando antes? Ah, beleza. Eu tava falando da água. Da água, é. Então a água também é a mesma, funciona basicamente da mesma forma. Quando elas ficam mais agitadas, elas ficam tão agitadas que elas evaporam, que elas viram um vapor. Quando elas ficam menos agitadas, a temperatura tá mais baixa, elas ficam tão paradinhas, as moléculas, que elas solidificam. Por isso que a gente faz cubo de gelo. Porque a molécula ficou tão parada que endureceu. E aí solidificou. Entenderam? É isso que acontece. Sim, eu tava falando, vapor. Eu quebrou, eu tava conversando com a minha boca. Ah, ô, Pedro. Professor, eu falei, vapor. Eu falei, vapor. Deixa eu ver o que tu mais é. Moisés, ó. Moisés, eu acho. É o John. Oi? Então, o que vocês colocam? O que vocês podem colocar é assim. Que quando a mãe da Laura... Não, deixa eu colocar tudo isso. Mãe da Laura? Deixa eu colocar assim. É, a mãe da Laura que encheu a garrafa. Então, quando a mãe da Laura encheu a garrafa com água quente... Ai, gente, eu acho que eu vou mandar... Pera aí, pera aí. Eu vou mandar no chat. Mas aí, coloca, não é o que eu tô falando. Minha mãe da Laura... Não precisa falar mãe da Laura, fala Gisele. Ah, é a Gisele o nome da mãe da Laura? Aham. Você inventou agora. Não, esse era o nome da minha tia. Ah! É a sua prima, Laura. Sua prima se chama Laura, então vai ser a tia que quer. Estudou na escola também, a Laura. Aquilo ano passado. Tem como... Ah, deixa eu... Tia Agarpa, já postou a professora. Não, eu tô pegando aqui, vou copiar a resposta e vou colar. É, você contou o V, né? Hum, sei. É que nem no trabalho, né, professora? É, meus amores, a diferença é que eu escrevi essa resposta no PowerPoint, que eu vou postar pra vocês, e no Google Sala de Aula. Pronto, tá isso. Tem alguns trabalhos que eu também faço isso, mas tem alguns que eu acho mais divertido que eu mesmo escrevo. Ah, que gracinha. Ó, eu vou deixar aí... É bastante coisa, eu vou colocar no Google Sala de Aula, gente. É... A última questão, a questão 5. Calma aí, professora. Deixa eu ver se eu entendi, porque eu tenho que entender, né? Calma aí. Calma aí. Tá, vamos lá. Eu vou ler junto com vocês, então. A gente chega a garrafa. Tá, desculpa, desculpa, desculpa. Fala, fala, fala. Ó, deixa eu colocar aqui. A água tava quente dentro da garrafa, certo? Tá, certo. E esquentou as paredes da garrafa, como você mesmo disse. E o que isso significa? Que o vapor estava... Como, por exemplo, fica aquele vapor no espelho? Porque o ar... Porque se a garrafa tava quente, depois que ela tirou a água, o ar que tiver lá, porque depois que a água sai, o ar entra, não é isso? Sim, sim. Beleza. Depois que a água saiu e o ar entrou, o ar que entrou lá, se o ar entra no lugar onde as paredes estão aquecidas, o ar também vai ficar... Aquecido. Certo? Beleza. Depois, essa garrafa foi, sei lá, pra onde pra geladeira, nem lembro onde que falou, porque foi anunciado, mas aí o ar esfria, né? Esfriou, beleza. Quando ela foi tirar a tampa, ela tava com dificuldade pra... O que aconteceu? As moléculas estavam quentes, estavam agitadas. Depois que a temperatura foi baixando e as paredes ficaram normais, as moléculas ficaram menos agitadas, vamos dizer assim, porque a temperatura ficou mais baixa, diminuiu a pressão, elas ficaram comprimidinhas. E aí fica mais difícil de abrir a tampa da garrafa, porque as moléculas estão mais... Menos agitadas. Por exemplo, ó, se você esquece uma garrafa dentro do congelador, não precisa nem esperar o líquido da garrafa congelar, assim. Deixa uma garrafa dentro do congelador, tipo, duas horas, assim, ou menos até, se o congelador tá bom. Depois, tenta abrir a tampa da garrafa pra você ver como tá. Ela não vai, tipo, sair com facilidade, ela vai... Você não vai conseguir fazer, tipo... Você vai, tipo, ter que recolar uma forcinha, porque as moléculas estão agitadas... Estão agitadas, elas estão, tipo, muito comprimidas, estão muito paradinhas, entendeu? Então, elas dificultam o processo. Professora, vai ser que nem eu tentando abrir a Coca-Cola. Vai ser que nem eu tentando abrir a Coca-Cola. Sim. Uma Coca-Cola congelada. Então, é como se as moléculas congelassem meio que na tampa, assim, vamos dizer, dizer, isso faz com que ela fique meio que presa entre aspas. Falando de uma forma mais, tipo, sim. É. Não é congelar exatamente a palavra, mas a ideia é essa. Quanto mais, menos agitadas são as moléculas, mais difícil vai ser delas se movimentarem, entendeu? Por isso que é difícil de tirar a garrafa, a tampa da garrafa. Como falando do jeito mais fácil, assim, cientificamente falando, é como se as moléculas fossem meio que... Ah, caramba. Cara, junta aqui, eu tô com frio. É, tipo isso. Tipo isso. É. E aí você tem que dar uma aquecidinha nelas pra elas conseguirem se movimentar, entendeu? É isso. Professora, eu tô falando, eu explico tudo resumido. Você, Pedro, é o nosso melhor tradutor, nosso melhor sintetizador de ideias. Bom, tudo bem, então, podemos ir pra última. Trazir isso aí pra mim. Mas a pressão interna é essa que você tá se referindo aqui? O quê? É o quê? A pressão interna é dentro da garrafa. Que pressão é essa? Dentro da garrafa. Sempre tem pressão, o tempo todo tem pressão. Entendeu? Só que quando você tá falando da garrafa, você tá falando de dentro da garrafa. Então, a pressão interna, porque fora da garrafa também tem pressão. A gente não faz pressão o tempo todo. Mas como funciona essa pressão? Pressão atmosférica. Da atmosfera. Tá. Mas calma aí. Ah, caramba. A gente não vai conseguir fazer o que eu queria. É mesmo? A pressão só dificultou um negócio aqui. Mas a pressão atmosférica não tinha a ver com gravidade? O Augusto, esquece a pressão. Você tinha entendido o resto? Dá uma busca no Google. Dá uma busca no Google. Não, não precisa dar uma busca no Google. Você entendeu que quando as moléculas estão mais agitadas, fica mais fácil de se movimentar. E quando elas estão menos agitadas, fica mais difícil. Você entendeu isso? Acho que sim. Aí, Ferro. Eu acho, professora. Porque agora eu tô todo mundo. Esse acho, cara. Esse acho. É esse acho que vai deixar a gente aqui. Caramba. Não, Augusto, faz a aula. Respira. Tira 10 minutos pra descansar. Eu vou dividir até. Eu vou pesquisar no Google. Não precisa pesquisar no Google. Você vai ficar com mais dificuldade de você pesquisar isso no Google porque você vai achar um monte de informação que às vezes não vai ter nada a ver. Professora, se eu fosse professor, eu falo assim, não entendeu? Dá uma busca no Google. Vai que ele entende. Não, nada de busca no Google. Não entendeu? Não dá busca no Google. Você espera, espera. Que na hora que a chamada cair aqui, eu vou te responder lá no WhatsApp. Pode ser? Pode ser? Oi, tu lembra do professor Pepe? 5. Não lembro. Número 5. Ao subir uma montanha, levando um barômetro. O barômetro é o instrumento que eles usam pra medir a pressão atmosférica. Uma estudante notou variação nas medições em comparação com as realizadas ao nível do mar. Assinar a alternativa que corresponde ao que foi registrado pela estudante no equipamento. E é isso. Ah, eu já falei a resposta. O quê? Eu já falei a resposta enquanto eu tava lendo a questão. Sério? O que você falou? É, é, é. O que eu acabei de falar que é um barômetro? O que eu acabei de falar que é um barômetro? O quê? O que você falou? O que mede é a pressão atmosférica. Então, o que que a estudante registrou? A C. A pressão atmosférica. A C. Pressão atmosférica, sim. Gente, e isso tem a ver com aquilo que a gente já tinha falado. Que em lugares onde a altitude é maior, a pressão atmosférica é menor. Em lugares onde a temperatura é a... Você tá mais perto do nível do mar, você tá mais baixo, a altitude é menor, a pressão atmosférica é maior. Porque tem mais camada de atmosfera em cima. A gente falou sobre isso, não falou? Por isso que a estudante notou essa diferença na medição. E essa diferença é justamente por conta da pressão atmosférica. Então, o barômetro é o aparelho que usa pra registrar o aumento da pressão atmosférica? Não o aumento. É um aparelho que é usado pra medir a pressão atmosférica. Tanto o aumento quanto a diminuição. É pra medir a pressão. Eu vou dar um exemplo muito doido. Ai, meu Deus. Fala. Ah, não. Melhor não, professor. É um exemplo doido até demais. Tá bom. Então, não dá. Eu não vou insistir. É, eu só tô pensando. Ele fala uma coisa que é mó simples. Ele fala, é muito doido. É, eu não vou insistir. Eu não vou insistir. Ó, eu vou pedir pra vocês voltem lá no livro, nas páginas da matéria. Deixa eu só achar qual que é o nome da página. Mas é... Eu não entendo, né? Página 109. Fala, Augusto. O quê? 109? Polição de cá. Página 109, pessoal. Ah, não. É pra voltar, né? Não, senhor. Eu não me entendo, sinceramente. Porque eu sempre entendo tudo o que você fala, mas eu nunca consigo responder as questões. Augusto, faz perfeitamente o que você fala. Augusto, faz isso que eu não consigo responder as questões. Eu não entendo. Não é que nem eu, na aula de matemática, eu falo assim, entendi. No mesmo tempo, eu não entendi. Fala assim. Não faça isso. É sério. Pedro, não pode. Tem que falar quando você tá entendendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu falo perfeitamente. Mas eu não consigo responder as questões. Mas é um processo, Augusto. Não fique indignado. É um processo. Você primeiro entende. Depois você organiza as ideias na sua cabeça pra você conseguir reproduzir. Tudo bem. Não é isso. Eu entendo perfeitamente. Professor, a gente é que eu não me falo. Mas eu já não consigo responder. Eu entendo. Agora eu tô confuso. Só uma dica. Você tá se estressando no sexto ano. Não se preocupa. Ainda tem até o terceiro médio. Isso é verdade. E se você quiser, você faz até a faculdade. Então você vai se ferrar de qualquer jeito. Calma. Não é se ferrar, não. É passar nervoso. A gente sofre, Augusto. Todos os dias. Estudar é isso. É sofrimento. Mas vale a pena. Ó. Vale a pena sim, Pedrinho. Vale a pena. Vale a pena. É bom. É bom. É bom. Que página? Que página? Gente, página 59. Tinha ido buscar seu livro, né, Eduardo? Ó, Eduardo. Ó. Ó, ó. Eu estou de olho em você. Sim, 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 sim. É isso do calinho. Estou de zóios em você. É. Ó, vamos lá. Página 109. A gente vai falar um pouquinho agora. Só pra finalizar esse capítulo. Nossa, ele tá muito. É. E o livro, né? Que esse é o grupo 8. Pra gente finalizar falando de... A gente já falou bastante, né? Da importância que o ar tem pra gente. Obviamente. É o que a gente respira. Mas não só isso. Ele tem importância pra gente em outros níveis, assim. Pra além da nossa simples existência. Ele é importante pra gente na geração de energia, por exemplo. E a geração de energia em diferentes níveis. Pode ser energia elétrica. Pode ser energia mecânica. Muito legal, Eduardo. A sua moedinha. Ô, professora. Ele é raro. Eu vou vender ele. Eu vou ficar muito... Professora. O real vira 20. É o que, Luan? Não sei o que ele falou. Bom. Continuando. A gente tem aí uma cronologia de eventos, né? Onde o uso do vento pra geração de energia foi muito importante. Tem a questão das embarcações. Provavelmente todo mundo já viu isso em história, né? Que as navegações, as embarcações eram a principal modo de locomoção. Há, sei lá, há quantos anos atrás. Aqui tem um livro. Há 5 mil anos antes de Cristo. Ou seja, muito ano. São mais de 7 mil anos. Onde a força do vento, né? Dos ventos, do ar. O vento nada mais é do que ar em movimento. Que fazia com que empurrava essas embarcações. E a gente tem... Até hoje a gente não usa mais esse tipo de embarcação. Pra viajar, nem nada. A gente tem motores e tudo mais. Mas ainda assim... A gente tem um cruzeiro. É, que é motor. Aí são outros... Porque a gente descobriu outras formas de se movimentar. Porém, que a gente descobriu combustível, no caso. Mas ainda existem esportes, né? A vela é um esporte olímpico, por exemplo. Então, as pessoas ainda usam isso. Usam o vento, né? Como forma de locomoção. Se fosse parar pra ver aquele... Existem barcos também que o pessoal, tipo, usa pra... Sei lá. Vou pescar. Aí fica lá. Pescando barquinho de vela. Fala, Pedro. É que a gente já inventou um... Como é que eu falo? Acho que... Uma máquina, assim, tipo... Que a gente inventa a máquina que anda pela terra, por cima. Anda pela água. E voa pelo ar. É, porque eu não sei como vai por outro lugar. Por outro lugar. Então, eu já estou pensando. Falta... Nos quatro elementos, a gente já dominou três, praticamente. Porque a gente inventou algo que... No ar, na terra e na água. E só falta andar no fogo. Eu estou pensando um negócio assim. Ou andar dentro da terra. Imagina. Aquela de cavadeira. Olha, eu não duvido. Porque eu não duvido de mais nada que venha dos seres humanos. Mas, eu também acho que eu não vou estar viva pra ver. Acho. Na verdade, eu espero. Porque, pô, é o único lugar que ainda está intacto. É o centro da terra. O que a gente vai fazer lá, entendeu? Deixa o centro da terra quieto. Não, é que eu estava pensando, mas, tipo... Andar no fogo mesmo. Tipo, isso? Ah, mas existem roupas que são roupas de fogo. Não. Existem roupas que as pessoas conseguem... Gente, aquelas pessoas que se pagam fogo lá. Mas fogo em geral, né? Por que eu estou querendo dizer, tipo... O professor... Tipo, lava, por exemplo? Tipo, mágica. É, aí já é outra coisa. Oi. Foi o Luan que me chamou? Eu queria que fizesse que nem na... Que pudesse fazer que nem na, tipo, na Bíblia. Que nem o menininho Jesus. Que ele passe e o mar sai saindo da frente dele. Mas não é Jesus, né? Eu só estou pensando... Eu só estou pensando... Jesus andando sobre a lava, assim... Ai, tá quente. Eu não sou religiosa. Eu não sei quem... Eu não lembro o nome de quem é que abre o mar. Que anda no meio da água lá. Mas não é Jesus. Jesus anda sobre a água, não é isso? Moisés abriu o mar. Ele pede para Deus. E o Moisés abriu o mar. Isso. Essa aula tem de tudo. Tem catequese, tem... Eu acho que vai ser impossível. Eu acho que vai ser impossível. Eu acho que vai ser impossível, não. Tem alienígena, tem até o professor. Olha... O que foi, Felipe? Eu acho que vai ser impossível. Eu não vou chegar no centro da Terra. Eu não acho impossível, não. O professor, eu gostaria... Se o Sol, sabe? Quando fala que ele vai virar um buraco negro, ou uma supernova, sabe? Eu gostaria de ver. Eu acho que iria ser bonito. Depois... Ia ser bonito, mas... Eu também gostaria de ver. Mas se eu pudesse ver, tipo, de fora, assim, sabe? De uma bolha. É. Só de camarote. Só assistir. Sem que nada acontecesse comigo. Por mim, eu veria normal. Da Terra mesmo. Não, mas eu não quero. Mas aí eu não vou ver até o final. Porque aí eu vou morrer antes. Professor, eu tenho uma dúvida. O Pedro ia morrer tostadinho. É. Quem tem uma dúvida? Fala, amor. Você não. E você não. Se todo mundo da sala falasse que a Terra é plana, o que você ia falar? Que todos estão errados. Vocês estão doidos. É. É. Certo. Que todos estão errados. Fala, Augusto. Eu iria virar tostado. O Felipe ia virar... Como é o nome? É. Felipe a passarinho? Não. Como é o nome? Eu esqueci. Ah. Vai. Tchau, Pedro. Fala, Augusto, logo. Felipe a passarinho. Felipe a passarinho. Felipe a assadinha. Augusto, acho que não está me ouvindo. Não espeto. Calma. Você está mudo. Então, fala. Calma aí. Augusto, eu não estou te ouvindo. Augusto. Augusto. Cuidado, Augusto. Aumenta o som. Professora, você disse que a gente usou o ar para fazer a energia tanto mecânica quanto... Elétrica. Isso, elétrica. Eticamente, como você estava dizendo agora, poucas embarcações funcionavam através do vento, que usava sua força através das velas. Mas, aqui, para dizer que, deixa eu ver, um ano depois disso, os vikinos usavam aerodinâmica para aperfeiçoar essa locomoção através da força do vento. Essa aerodinâmica, o que significa isso? A aerodinâmica é isso. É movimento do ar. Aero, ar, dinâmica, tem a ver com movimento. A aerodinâmica é o ar em movimento. É só uma outra palavra mais bonita, porque a gente estava falando antes. O movimento dos ventos é isso, a aerodinâmica. O movimento da água, por exemplo, é hidrodinâmica. E assim vai, entendeu? Oi, Pedro. É que, naquela época, eles usavam aquele negócio lá, eu esqueci o nome, mas que puxava assim pelo ar, sabe? E eles também remavam, que tinha aquele remo enorme, que acho que eram seis remos. Duas pessoas remavam em cada remo. Acho que era assim, não é? Sim, então, é que, quando a gente fala assim de aerodinâmica, quer dizer da gente tentar tornar, por exemplo, as embarcações, facilitar o uso, tipo assim, para que a gente consiga usar o máximo do potencial que o ar tem para oferecer, entendeu? Então, por exemplo, ó, já pensei aqui, ó, uma coisa que é aerodinâmica, por exemplo, faria algum sentido eu ter uma vela que o tecido dela fosse, tipo, uma rede? Não. Por quê? Porque o ar ia passar através da rede. O ar ia passar direto, não ia movimentar nada. O fato da vela ser toda de um tecido que é fechado, isso é aerodinâmico, entendeu? Você está contribuindo para usar o máximo de potencial do vento, entendeu? Faria algum sentido eu ter um barco que a ponta dele não fosse assim, ó? Já repararam que todos os barcos são assim? Sim. Não sei como que chama aquela parte, opa, sei lá. Eles são desse jeito. Se fosse, imagina se fosse assim, ó, quadrado, não ia dificultar o vento na hora de o vento bater aqui? Ao invés de ir para frente, ia ficar empurrando, porque imagina um barco que a frente do barco fosse, tipo, uma chapa enorme, assim, ó, retona. Quando o ar batesse, ele ia voltar, você ia ficar empurrando o vento, ao invés de fazer o contrário, que você quer que o vento passe pelo barco, entendeu? Como se essa ponta, assim, fez com que o barco meio que atravessasse o vento, né? O vento, exatamente. O vento e a água também, né? Mas é isso, é você tornar as embarcações da melhor forma possível para que consiga usar o vento e a água, no caso, falando de água e a água, né? Entendeu? Professora. Oi. E quando, tipo, uma embarcação que é para um lado, só que o vento está contribuindo para a embarcação ir para outro lado, o que eles vão fazer? Não entendi, fala de novo. Ah, tá, eles estão remando para um lado, mas o vento está para o outro lado, é isso? Sim. Ué, eles têm que ser mais fortes que o vento, eles que lutem, eles que remem. É essa? É o mesmo frango. Não, depende do tipo de embarcação que você está falando. Se for uma embarcação a remo, vai de remo, se for uma embarcação a motor, eles podem ou desligar o motor ou ancorar para que o vento não leve eles mais ainda, entendeu? Se for uma embarcação a vela, eles provavelmente vão ser levados, Ju, aí já era. Por isso que a gente falou isso também, né? Mas, normalmente, o barco a vela não tem remo? Para eu ser, tipo... É, então, é o que eu estou falando. Se o barco tem remo, você rema ao contrário. Se o barco tiver uma âncora, você pode ancorar, e aí, depois que o vento der uma diminuída, você vai. Porque aí, pelo menos, você não sai do lugar. Você não vai ser levado mais do que você não queria ser. Depende do tipo de embarcação que você está falando, entendeu? Mas, geralmente, embarcações bem grandes, se a gente estiver falando, por exemplo, de um cruzeiro enorme, o vento não vai levar o cruzeiro. A não ser que seja um tsunami ou um furacão, o vento não vai levar um cruzeiro. Ele é muito pesado. Agora, se eu estiver falando de um barquinho pequenininho, aí é manual. E ali, de toneladas, né, Piu? É, aí o vento não vai levar. Beleza. Além das embarcações, então, a gente tem também os moinhos de vento, onde os ventos eram utilizados ou para movimentação de água, que aí essa água era usada, ela é bombardeada e essa água era bombardeada para plantações, enfim, para várias utilizações. Ou a gente tem as versões mais modernas desses moinhos de vento que estão aí na página 118, aliás, 109, que são os moinhos da página 110, que também são moinhos de vento. Só que são moinhos modernos, as pás são... Isso que é aerodinâmica, é você transformar isso para utilizar o vento da melhor forma possível. Olha a diferença dos moinhos da página 109 para o mesmo, para o moinho, né, não deixa de ser o moinho, para a página 110. Eles não são totalmente, assim, a ideia mesmo, eles têm pás, têm uma torre que carrega essas pás, o vento vai bater, vai gerar essas pás, e aí, esse movimento que é mecânico, isso é energia mecânica, aí essa energia, ela é armazenada e depois, enfim, transformada em energia elétrica, por exemplo, que é a energia que chega na casa das pessoas. Mas é quando... A gente atende a luz. Venta e não funciona, né? Se não venta, isso que você perguntou? Sim, por isso que esse tipo de energia não funciona em qualquer lugar. Por exemplo, lugares... O Seara funciona bem. É, lugares onde a gente tem uma grande movimentação, massas de ar que passam bastante por ali, aí é legal, e tem que ter espaço, porque esse moinho de vento é gigante, então tem que ser campos espaçosos que dê para ter isso, né? Onde não aconteça, por exemplo, não tenha muita movimentação de pássaros, que tenha por exemplo, pássaros que fiquem migrando por ali, porque senão esses pássaros podem bater nesses moinhos e morrerem, aí também não é legal. Então tem algumas coisas que precisam ser observadas, mas é isso, se não tem vento, não adianta. Fala, Augusto. Caramba, como eu odeio o meu cérebro. Eu esqueci. Ah, Augusto, não, é possível. A gente vai cair, tá, a aula. Fala, mas fala, vai falando. É, professora, você disse que o vento também era utilizado ali. Eu estou escutando. Eu estou escutando, fala. Além, você disse também que era usado para... Ah, como que é? Professora, vamos sair daqui rapidinho, porque eu acho que... Tá, vamos sair, gente, entrar de novo, por favor. Mas vai dar tempo de fazer o que eu queria, tá? Fiquem estregados. A gente está de boa. Tchau, Ana. Aquelas roletinhas... Aquelas o quê? Aquelas roletinhas que ficam girando para levar água para a agricultura. Moinho. Roletinha. Moinho, vamos chamar de moinho. Não vou entrar no assunto. Como? Mas como? Porque a água não é meio que pesada, difícil de levar, quando está em uma profundidade mais alta, assim, mais alta ou mais baixa, não sei o que dizer. Porque, bem, quando você está debaixo da água, você não fica difícil nem se movimentar? Então, como que o vento, quer dizer, levava essa água? Por exemplo, tinha a força de ser que fazer uma engenharia. A água não se movimenta. Tá, vamos lá. A água não se movimenta? Sim. Como que a água se movimenta? Através do leito ou viu, não é? Através do quê? O vento. Não necessariamente. Então, aí é que tá. É uma pegadinha essa pergunta. Eu não esperava que você respondesse que é o vento que leva a água. Não é só ele. Até porque o planeta está em movimento o tempo todo, então tudo que está nele está se movimentando. A gente já falou sobre isso, certo? Certo. Então, isso também auxilia. Porém, a água, principalmente as águas superficiais, né, estão ali, o vento consegue influenciar elas. Mas o vento, a gente já não falou que o vento tem massa. Já não falou? Se o vento tem massa, ele consegue carregar outras massas. Que, no caso, é a água, por exemplo. O vento não leva semente? O vento não leva um monte de coisa? Ele pode levar água também. Eu não tô falando que o vento... E não é um vento sozinho. A gente tá falando de um vento que movimenta uma pá, a pá do moinho, né? E aí, essa pá do moinho que vai movimentar a água. Então, é o ar que tá fazendo energia mecânica pra esse moinho conseguir se movimentar. E aí, esse moinho vai levar a água. Entendeu? A pá do moinho. Deu pra entender, Augusto? Entendeu. Entendeu ou não entendeu? Entendeu. Entendi. Cara, eu tô mais confusa ainda. Gente, eu não sei... Como se estivesse em barco... Se estivesse que nem aquele negócio... Se é um negócio que você deita, como se fosse um cono, você deita ele e ele sobe sozinho? Automaticamente? Se ele sobe o nome? Eu não entendi direito. Se você deita... Nem eu. Que louca. Aqui é redondo e aqui fica fino. Aí, você deita ele e o negócio ele sobe sozinho? Isso é o que? O negócio pra... As pessoas sobem nisso? Hã? As pessoas sobem... Não. Ia ser bom se o barco, ele fosse que nem isso. Por causa que se fosse... Se a água forte ou qualquer vento forte derrubasse o barco, ele ia levantar. Aí, as pessoas que estivessem dentro não iriam morrer. Ah, eu acho que eu... Eu acho que eu entendi o que você tá falando. Acho. Eu não sei o nome desse negócio. Eu não vou lembrar. Acho que eu nem sei o nome disso. Gente, é... Ai, meu Deus. Bom, até aqui tudo bem? Fala, Augusto. Ah, eu vou falar rápido e claro. O livro tá sentindo que essas pás, elas giram entre uma energia mecânica através do vento pra um eixo central. Como? Sendo que a pás é só ligada por ela mesmo. Você não ensina nem nada. Ela transfere através da força. E esse central que eu acho que eu tá... Fica no meio que ele tá dizendo. Transfere a força. Ou a pás transfere a força pra cá? Não foi... Guarda. Ô, Augusto. É que você complica as coisas. É que você se apega a algumas palavras específicas. Quer dizer, você quer entender todas as palavras do texto. E aí você acaba se confundindo. Não é isso? É isso. Não precisa. Se você entendeu o funcionamento do babado todo, é isso que importa. Se você for querer entender todas as palavras e querer que tudo... Não que as coisas que estejam no livro não façam sentido. Não é isso que eu tô falando. Mas é que aí às vezes fica mais difícil a compreensão, entendeu? E aí às vezes o que já tava claro na sua cabeça, volta a ficar com dúvida. Esse eixo central é isso. O eixo central é do meio das pás lá que tá acontecendo, entendeu? Beleza. Então, a água, né? Água não, desculpa. O vento que vai movimentar essas pás vão transferir esse movimento das pás pro eixo central. E fazer com que aquelas pás continuem se movimentando. Conforme as pás vão se movimentando, o que tiver, sei lá, embaixo delas, no caso a água, por exemplo, vai ser movimentado também. Professora. Porque... Oi. É, como... Mais ou menos um desses aqui, ó. Você deita ele, aqui embaixo ele é... Como se fosse uma bota em cima aqui. Você deita ele... Põe mais perto da câmera, deixa eu ver. O nome é João Bobo. Acho que era. Ah, tá. O João Bobo, entendi, entendi. É o João Bobo. Não é? Aquele que o negócio fica de pezinho e aí conforme você bate ele volta? É. Não é isso? É o João Bobo que se chama. Você corre e ele levanta. Se os bortos eles... João Bobo, porra? Eles só tem assim, o vento, as águas que tentavam derrubar eles, eles iam levantar. E isso é bom. Mas existem... Essas embarcações leves, o João, elas têm esse sistema embaixo. Então, não sei... Estou falando de embarcações pequenas, tá? As embarcações grandes funcionam de outra forma. Até porque é difícil uma embarcação grande virar inteira dessa forma. Tipo, por causa do vento. Mas as embarcações leves, isso pode acontecer. Então, às vezes, é tipo... É fazer... É meio que fazer com que essa parte central aí de baixo seja a parte mais densa, entendeu? E aí tem... Aí isso vai sempre tender a ficar pra baixo. Então, por mais que você vire, aquilo tende a voltar pro mesmo lugar. Que é o que acontece aí no João Bobo. Mas as embarcações leves costumam ter isso. Então, mas... O Bruno... Nas pesadas também, isso é bom, né? É, mas as pesadas é difícil. O professor... O água de uma... A força só do vento, por exemplo, virar. Imagina uma balsa inteira virando só com a força do vento. É muito pesada, entendeu? O vento não consegue. Fala, Pedro. O João Bobo, ele tem um peso muito grande embaixo. Tipo, de um, dois quilos. Aí, a parte de cima, é que nem um balão. Quando você dá um pouco nele, a parte... É, não lembro. Por isso que a parte mais baixa fica sempre pra baixo. A tendência fica sempre pra baixo. E a parte mais alta, que tá mais leve, fica pra cima. Água mais alta. Isso. Beleza aqui, né, gente? Show. Show, né? Acho que a gente conseguiu. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora. Eu acho que o Augusto, ele tá perguntando algo. O que? Eu tô já fazendo um pouco. Eu não entendi. Eu acho que o Augusto, ele tá perguntando algo. Mas por quê? Ele tá com a câmera desligada. Ele não tá falando nada. Augusto está entre nós. A gente tinha com a mão levantada, Jumbo. Mas esse é o mood do Augusto o tempo todo. Esse é o Augusto na aula. Assim. Gente, eu acho que... Deixa eu ver rapidinho só quantas questões eu tenho. Pra ver se eu não vou me atrapalhar. Mas acho que não. Eu vou pedir pra vocês fazerem algumas páginas. As páginas que sobraram, na verdade, né? Direção de casa. Que aí a gente corrige. Depois eu vejo na semana que vem. Que é o restante da página 119 e a página 120. Na página 121, tem cinco exercícios que a gente é mega capaz de responder agora. Eu acho que pode ser. Se a gente fizer, papum. Acho que dá tempo. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a página? Página 121. O primeiro exercício. Mas eu quero que vocês respondam. Então, vamos fazer. A gente vai fazer junto. O primeiro exercício é verdadeiro ou falso? A gente não vê o ar, mas a gente pode comprovar a sua existência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdade. Beleza. A segunda. O gás mais abundante na atmosfera terrestre é o oxigênio. Falso. Falso. Falso, né? A gente sabe que não é. Qual que é o gás mais abundante? O ar. O gás. Qual? Oxigênio. Oxigênio? Sim. O ar. O gás. O gás. O gás. O gás. O gás carbônico. O gás carbônico. Eu não estou entendendo o que o Augusto está falando, mas se você não estiver falando o micrógeno, está errado. Ele falou nitrogênio. Ele falou nitrogênio? Uhum. Isso. Tá. Então, acertou. Nitrogênio. Então, está falsa essa questão. A terceira. O gás carbônico liberado em excesso é considerado poluente? Verdadeiro. Verdade, né? A gente já falou sobre isso. A atmosfera é formada por uma mistura de gases. Verdadeiro. Verdade. Me perdi. Ah, tá. O nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera, mas não pode ser captado diretamente pela maior parte do serviço. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. A gente, eu já falei, a gente consome o nitrogênio de alguma forma, mas não diretamente. Quando a gente fala diretamente, quer dizer que, por exemplo, a gente respira o gás nitrogênio e usa ele dessa forma. Não é. Lembra que eu falei que a gente precisa comer esse nitrogênio dos alimentos lá? Sim. A vaquinha come a plantinha que estava com o nitrogênio no solo. Aí a gente come a vaquinha. Aí o leão come a vaquinha. Isso. Então, não é diretamente. A gente consegue captar o nitrogênio, mas não diretamente. Então, fica o verdadeiro, o falso e o restante tudo verdadeiro. Oi. É, falando, agora que você falou de animais, 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 é, meu Deus, eu não sei se foi aqui na aula que falou, foi no Fantástico, que não existe só, não é que nem humano, que é um leão e uma leoa, é um leão e várias leões. Tá, um beijo aqui. Não, tô sentando. Tá, e você tá perguntando se isso é verdadeiro, eu entendi qual que é a pergunta. E o que que a gente tem a ver? É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. O que a gente falou da vaquinha? Ah, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É um boi varigado? É, não é a gente... Uma vaca varigado. Na natureza, existem espécies que são monogâmicas e espécies que são poligâmicas. Monogamia é quando se relaciona, tipo, macho e uma fêmea só. Poligamia é quando se relacionam múltiplos parceiros, entendeu? É. Então, é isso. Então, na natureza, existem espécies que são um, existem espécies que são outros. Beleza? Sim. Questão 2. Para colocar nas lacunas, preenchem com consumido ou liberado. O oxigênio e o gás carbônico são essenciais, o oxigênio é na respiração. Consumido. Consumido na respiração e... Liberado na fotossíntese. Liberado na fotossíntese. Já o gás carbônico é... Consumido na fotossíntese e liberado na respiração. É isso. Então, ficou consumido ou liberado? Consumido ou liberado. Beleza? Uhum. A questão 3 é para relacionar as camadas da atmosfera com as suas características. A primeira, camada mais externa. Exosfera? Exosfera. Beleza. A segunda, camada onde acontecem os fenômenos meteorológicos. É troposfera. 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 Camada importante para telecomunicações. Termosfera. Termosfera. Camada em cima da camada de ozônio. Estratosfera. Estratosfera e a camada intermediária. É a 3. É a mesosfera. Mesosfera. Então, ficou 5, 1, 4, 2, 3. Certo. A 4. O ar tem algumas propriedades. Assinar a alternativa que melhor descreve elas. A primeira está assim. O ar não tem laça nem volume. Errado. Errado. A pressão atmosférica é a mesma em qualquer condição. Errado. A gente já viu. A altitude, a temperatura, tudo influencia. O ar pode ser expandido e comprimido. É verdade. A outra está falando que o aumento da temperatura comprime o ar. É o contrário. O aumento da temperatura expande o ar. E o voo independe do formato das asas que uma aeronave tem. Completamente errado, gente. Imagina uma asa que fosse uma pá. O avião não ia sair do lugar. É que nem uma nave espacial. Se eles fizerem uma nave espacial toda quadrada, ela não sobe. Ela não sobe, exatamente. Isso é aerodinâmica. Por último, para completar aí com as palavras. A utilização da força do... Moinho de vento. Ar. Ar. Sacar. Os moinhos de vento nada mais são que o ar em movimento. Então, a gente pode colocar ar. E a segunda, a combustão é uma reação entre o... Combustível. Combustível e comburente. É, comburente, comburente. Combustível e comburente. Muito bem. Pronto, gente. Se quiser finir. Agora, a gente tem 23 minutos. É isso? Para o final da aula? Se eu tinha pensado em... Eu tinha pensado em... Não ia colocar jogo de computador, de celular, esses negócios, porque nem todo mundo tem. Até baixar, não sei o quê. Eu pensei... Lembra ontem que vocês foram pegar a seringa? E eu falei, ah, vamos ver quem pega primeiro, que não sei o quê. Ah, e o Pedro já não quer. Ah, Pedro! Por que não? Among Us. Dependeram do negócio até que eu... Quem quer jogar Among Us, coloca joinha. Quem quer jogar Among Us, coloca joinha. Não, eu não vou jogar Among Us agora, gente. Não, eu não vou jogar Among Us agora, gente. Nem todo mundo tem... Não, você joga esse jogo enquanto a gente joga Among Us. Não, eu pensei pra gente fazer... Já viram... Já viram... Eu já sei o que eu vou fazer. Quem ganhar mais ponto, eu vou... Quem tiver mais ponto, não ponto. Na média. É, na média. Não, não, não. Na média, sem dividir. Quem ganhar? A Júlia já tá até de pé. Já perdi tanto... Fazer aquele... Eu quero, eu quero, eu quero... O quê, o quê, o quê? Eu quero... Correndo. Que a primeira pessoa me traga aqui. Deixa eu ver. Quem chegar aqui primeiro com... Pregador de madeira. Não chega! Tudo bem-vindinho. Pregador de madeira. Professora, já perdi tantos pontos pra fazer as suas brincadeiras. O John ganhou. O John ganhou. Eu vou colocar aqui no chat. Eu vou me guardar? Bom. Bom, pode, pode guardar. O que a gente nos espera? O John já tinha ganhado. O John já tinha ganhado. O John faz aula na lavanderia, por isso que ele pegou o pregador tão rápido. Não, professora. É tu vai... Sabe? Não tem aquelas balas que a gente come? Ah, você fecha com o pregador. Entendi. Agora eu vou pedir alguma coisa de outro cômodo, então. Que aí vai saber como é a casa de vocês, né? Eu quero... Ai, meu Deus. Eu quero... Ai, se vocês não tiverem. Mas eu vou... Ah, já sei. Eu quero... Pote de sal. Pote? O Nathan desistiu. O Luan já chegou. O Luan chegou primeiro. Ó, o Pedro que não tá... O Pedro que não tá participando vai ser o juiz comigo pra ver quem chega primeiro. Vai que eu como bola. Mas o Luan chegou primeiro. Eu já trouxe aqui, ó. Eu peguei todo o sal de casa também. Gente, não deixa o sal cair que não presta, hein? Pelo amor de Deus. Guarda esse sal de volta no lugar. E se querem então, seu? Porque eu tô... Porque... Professora, minha casa é muito comprida. Ela não é larga. Ela é comprida. É difícil de pegar as coisas rápido. Tá, deixa eu ver. Última... Última coisa, não. Deixa eu ver outra coisa. É... Ah, já sei. Eu quero... Eu quero... Uma régua. Puts, eu acho que eu não tenho. Aqui, Prô. Assim. A Júlia. A Júlia que é o primeiro. Já era. Júlia, um ponto. Agora eu quero... O que a gente é na média? Não. Esse ponto... É quem tiver mais ponto... O que eu tenho e vale a pena mesmo, entendeu? O que que vale a pena pra você, Pedro? Não sei. Jogar Fortnite. Você nem sabe. Você nem sabe. A Júlia, que tal controle da TV? Não, você já tá aí do lado, bonitinho. Você já tá aí do lado. Já sei o que eu quero. Todo mundo tem que ficar parado. Senta, Júlia. Para de ficar andando. Fica parada no lugar. Eu quero... Um tubo de pasta de dente. Aqui, 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 aqui. O Augusto, o Augusto chegou. O Augusto veio primeiro. O banheiro tá na minha frente. Mas o banheiro dele também acho que é do lado. Acho que o banheiro dele também é do lado. Augusto, um ponto. Professora. Ah, mano. Hoje um ponto a todo. Mas tu valia a pena, Pedro? E você não conseguiu? Deixa eu ver o que eu quero agora. Eu quero... Calma, deixa eu pensar. Eu quero um... Ah, eu tinha pensado e fugiu da minha coisa. Pera, pera. Matar power? Qualquer coisa. Não, pera. Meu Deus, eu pensei na coisa e esqueci. Ah, calma. Eu escolho outra, pelo amor de Deus. Lua quer ganhar. Qual é o nível? Alguma coisa, vai, Pedro. Eu quero... Ah, já sei. Eu quero... Qualquer tipo de massa de macarrão. Qual é essa? Aqui, professora. Aqui, aqui, aqui. Já era. O Luan tá fazendo aula na cozinha. O Luan tá fazendo aula em todos os lugares. Eu tô falando não, professora. O Luan chegou primeiro. A Júlia mora muito longe da cozinha. O Enzo tirou o macarrão feito. O macarrão do Enzo tava perdido. O macarrão do Enzo tava perdido. Lua, dois pontos. Lua tá na frente. Vai ganhar um ponto na média. Perfeito. Pode levar o celular. Por favor, fala o seu power. Fala o seu power. Você pode levar o celular junto. Você vai ter que andar do mesmo jeito. Lá na mesa. Não canta. Vai ser muito mais fácil. Ah, eu já sei o que eu vou pedir. Isso. Eu duvido alguém que ainda tenha. Eu quero... A atividade do fóssil que a gente fez no outro bivestre. Ah, já era. Só o professor. O Enzo ainda tem. O único que ainda tem. A atividade de fóssil que a gente fez. O Enzo tem. Pru, eu fiz diferente, Pru. E tá na minha casa. Cadê o seu? E onde você tá? Eu quebrou. Eu não sabia. Ah, eu não sabia. Não tem como eu saber. Eu queria ver quem ainda tem a atividade. O Enzo ainda tem. E tá intacto, hein? Parabéns, Enzo. Não, não. O Enzo vai ganhar três pontos na frente de todo mundo. Só porque ele ainda tem a minha atividade. Não, não. Não, não vem com essa. Não, professora. É desvantagem. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Calma, calma. Ninguém me mata. Brincadeira. O Enzo ganhou um ponto só. O Enzo ganhou na minha casa. Era só abrir a gaveta e pegar o negócio. Tá, tudo bem. Agora eu quero detergente. Detergente. Aqui. Aqui. O Luan de novo. Luan de novo. Para da cozinha, professora. Luan, três pontos. O Luan se teletransporta para os lugares. Para da cozinha. Professora, fala alguma coisa que não tá na cozinha. Tipo, quem sabe? Alguma coisa que não tá na cozinha. Ah, deixa eu ver. Eu quero... Eu quero... Nossa, será que isso você tem em casa? Eu quero um dicionário de qualquer idioma. Ixi, não tô... Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, o Augusto se machucou. Eu tenho mais um jingo aí. Eu tenho mais um jingo aí. Eu tenho português e espanhol. Gente, eu deveria dar ponto para todo mundo, porque só de vocês ainda terem dicionário em casa, isso já é um... Isso já é um feito. Porque eu mesma não tenho nenhum dicionário em casa. Professora, eu tenho três, mas eu dou pontos. Eu tenho três. Não, dá pontos, Pedro. Senão vai ficar muito apelão. Então dá pontos. Não, mas não vale, não vale. Não é só porque pegou três que vai ganhar três. Não, não vai ser por dicionário. Não vai ser por dicionário. Quem apareceu com ganhou um. O Augusto chegou primeiro. Porque o Augusto acha que está no recritório do lado dele, tem dicionário. Você ganhou... E daí que você tem dois? Você quer dois pontos por isso? Eu tenho três. Eu posso ganhar pelo menos um ponto. Não, não, não. Mas eu pedi um dicionário só. Não pedi, pai. Fala outro. Peraí, eu estou com um dicionário... Deixa eu ver. Agora eu quero... Ah, já sei. Deixa eu ver quem tem uma luva de frio, tipo de lã. Ah, não tenho. Ah, não tenho. Ninguém tem? Calma aí, o pai tem. Calma aí. Não tem. A gente tem luva cirúrgica, certo? Eu tenho. Pronto, Enzo. E a primeira? Não, professora. A Júlia já tinha. A Júlia já tinha aqui. A Júlia já estava aqui, é verdade. Ah, pronto. Mas eu preguei primeiro. Não, mas ela apareceu. Ela está no quarto dela. Ela pegou, acho que dava a gaveta, sei lá. Pronto. A Júlia ganhou... Ah, não. A Júlia já tinha um ponto. Então, a Júlia tem dois pontos. A Júlia pegou a régua, acho, né? Sim. É. Ah, é. O Augusto também é dois. Eu escrevi errado. Desculpa. Augusto a dois. Eu quero. Ah, já sei. Mas tem que tomar cuidado. Não precisa sair correndo para voltar com isso. Por quê? Ah, por quê? Um ovo. Aqui, Pio. Eu primeiro. Foi o Luan. Foi o Luan. Gente, eu acho que está mais do que... Tem que ser alguma coisa que o Luan não tem. O Luan tem tudo. Muito fácil. O Luan tem tudo em casa. Não, cara. Até de outra coisa, gente. Não, é injusto. O Luan está na cozinha. Não, tudo é. Para, ele está andando. Ah, Luan, para ir de andar. Não, Luan, tem toda parte. Escolhe um lugar para ficar, Luan. Vamos, vamos. Luan, senta no banheiro. Senta lá na sala. Vai lá para a sua sala. Não. Então, eu preciso ficar no quarto da minha irmã aqui no meio. Fala. Posso falar? Vai. Fala, Augusto. Fala. Fala. A gente não está te ouvindo de verdade. Não é brincadeira. A gente realmente não está te ouvindo. Tipo, nada do que você está falando. Para me aceitar e para eu ir no celular. Estou aceitando. Fala, Augusto. Tenta falar de novo. Fica mudo e depois tira. Augusto, Augusto, eu não estou te ouvindo. É sério. Agora é o Augusto. Não está indo. Agora sim. Fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala. Tamo, fala. Professora, sim. A casa do Lula, professora. É a sala. Aí vem um corredor. E tem um quarto. Tem um banheiro, professora. Só um corredor para ele dar cozinha. Por isso que ele está acertando tudo. Porque ele está no meio do corredor. Ele tem acesso fácil a todos os cômodos. Não, o Lula tem que escolher um local para ele ficar. Fala, planta carnívora. Eu quero. Eu quero. Calma. Isso talvez nem todo mundo tenha. Eu quero. Calma. Calma. Eu não falei nada. Deixa eu ver onde você está, Lua. Onde você está? Tá bom. Tá na cozinha. Isso é o quarto da sua mãe. Eu quero. Um. Calma. Espera que eu terminar de falar. Um pano de prato. Só tem que ter aquele que tem as frases escritas assim, ó. Sabe? Eu quero um pano de prato ou alguma coisa escrita. Aqui, professora. Aqui. A Júlia. A Júlia já estava com o negócio na mão. O que está escrito, Júlia? O senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá escrito uma marca aqui, professora. Eu prometo que eu peguei. Vamos, vamos. Ó, eu vou falar. Quem não sair correndo pra pegar, tipo, não tem a coisa, fica de olho comigo pra ver quem chega primeiro, porque o meu olho não consegue pegar todo mundo. Quem não sair, fica de olho. Eu quero. Pronto, pronto. Pronto, você não marcou o ponto. Calma, eu estou digitando. Quantos pontos você está, Júlia? Três? Três. Agora, eu quero... Uma colher? Não, uma colher é muito fácil. Eu quero um ursinho de pelúcia. Aqui, professora. Aqui, professora. Aqui, professora. Aqui, eu já peguei o meu. Aqui, eu já peguei o meu. Aqui. Peguei, pronto. O Pedro. O Pedro nunca sai quando ele sai, ele não consegue. Gente, o Luan ganhou de novo. Professora, não. Pronto. Olha onde é que estava. Estava, ó. Dentro desse vaso aqui, o ursinho de pelúcia sai. Calma aí. O Luan já estava dentro do carro de flores dele. Eita, ficou mó eco. Agora, eu vou escolher uma pessoa no chat privado pra escolher alguma coisa. Quer dizer, essa pessoa vai falar, só que só essa pessoa vai saber. Entenderam? Calma aí. Eu já sei o que eu vou escolher. Peraí. Peraí. Eu não fiz nenhum ponto até agora. Lê a mensagem que eu vou mandar no chat. Pensa. E aí, só fala. Mandei aí no chat pra você, professora. E aí, só fala. Escolhe alguma coisa, você. E fala pra eles irem buscar. E aí, se eu tiver... Eu vou ver se eu tiver aqui. Eu também vou pegar. Peraí. Deixa eu tirar meu fone. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar. Mas fala alto pra todo mundo ouvir, tá? Não fala no chat. O quê? Uma agenda da escola. O quê? O quê? Uma agenda da escola. Agenda da escola. Agenda da escola? Eu não tenho agenda da escola. Eu nem sei onde tá. É, a gente não ganhou esse ano. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Só pra eu não tinha ouvido. Achei. O Augusto já pegou. Não, eu peguei primeiro. O Augusto, eu peguei primeiro. Será? Eu que peguei primeiro. Eu que peguei primeiro. Quem foi que pegou primeiro? O João? O Augusto. Foi o Augusto. Ah, pronto. Não é. Por favor, fala uma planta carnívora, um carto, qualquer coisa. Escolha uma planta carnívora. Calma aí, deixa eu colocar a pontuação. Quem foi? O Augusto? É, eu acho que foi o Augusto. O Augusto tá com três, então. Eu vou escolher outra pessoa agora. Peraí. Eu tô com dois. Hã? Eu tô com dois. Quem tá com dois? O John? É, o John já tinha feito um. Ô, John, reclama não. Eu tô com zero. O John já tinha feito um minuto. Foi logo, Pro. Você que escolhe. Eu já escolhi a pessoa no chat. Olha o chat, pessoa. Por favor. Ah, perfeito. Você nunca vai me escolher. Olha o Natan. Ó, drama tá fogo, hein? Drama tá fogo. Vai rápido. Tem que ser alguma coisa? Ah, eu escolho um ventilador. Ah, tá bom, ganhei. Ah, não, tá de sacanagem, ó. Não, não. Não, não. Aí, Felipe, aí, Felipe. Felipe. Não, você tinha falado, só que eu tava de sede desligada, professora. Foi o Felipe. Quem foi, Natan? Foi o Felipe? Felipe. Felipe falou que ele. Eu tava aqui. Nossa. Eu tava com o chat do meu lado. Eu tava em cima do ventilador, praticamente. Eu tava com o chat desligado, professora. Foi o Felipe. Felipe 1. Vai. A última pessoa agora pra escolher. Vamos ver. Ó, se eu for impostor, eu vou focar só. Professora, vai cair. Encerra logo. Não, não encerra. Mais um, pronto. Eu quero ganhar um ponto. Escolhe um. Lula já venceu, mas vamos lá, né? Vamos lá. Tô falando no chat, tá? Até então. Não, pronto. Ah, tá... Um remédio. Um remédio. Não, peguei, peguei. Achei. Peguei, peguei. Já peguei, já peguei. Já tinha pegado. Eu nem fui. Eu já tinha pegado. Que coisa. Quem trouxe primeiro? Eu. 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 O Felipe. Foi eu. Eu cheguei primeiro, Enzo. Eu até falei primeiro. É, o Lula falou primeiro. Eu olhei e eu dei... Foi ele. Não, o Lula. Ô, Felipe, você tem que saber quem foi. Quem foi? Foi o Lula. O Lula tem tudo em casa. Ele é muito rápido. O Lula tá com seis pontos, gente. Ninguém mais vai conseguir ganhar do Lula. Eu vou escolher, deixa eu ver. Eu vou escolher uma pessoa. E aí, por favor, fale alguma coisa pro Pedro ganhar um ponto, tá? Ele foi o único que não ganhou. Ah, e o Natan também. Deixa eu ver. Dependendo da coisa, eu tô em cima já. Eu já tô pronto. Fala planta, fala planta carnívora, irmão. Ô, professora, pede um neném aí, por favor. Pede o quê? Um neném. Neném? É, já tô aqui. Procheira, vale cachorro. Ah, meu Deus. Vale cachorro, bebê ainda? Nem todo mundo tem animal em casa. Fala planta, planta. O que foi, Enzo? Retrato de família. Retrato de família, o Enzo falou. Rápido. Aqui. Aqui, professora. Já tô com o meu. Cadê? Tá aqui, peraí. Ah, a Júlia já pegou. A Júlia já chegou. O meu tá lá na sala, tava longe. Não tem. O meu tá aqui, professora. Ah, eu vou ficar no meio da minha casa, pronto. Tô no corredor. Agora vai ficar no centro. A Júlia tá com quatro pontos, hein? Tá bom, a última. Deixa eu ver. Peraí, ó. Quem quer escolher alguma coisa? E quem quer ganhar ponto? Eu não quero, eu quero ganhar ponto. Eu quero ganhar ponto, eu tô sem nada. Então vai. Vai ser o Augusto que vai falar. Pensa aí e fala. Fala alto de uma vez, pra todo mundo ouvir, hein? Pra empatar com... Meu Deus, ninguém tá ouvindo o Augusto. Ó lá, ninguém tá ouvindo o Augusto. Escreve. Não acredito, Augusto. Ninguém tá te ouvindo. Fala controle do Xbox One, né? Não, nem todo mundo tem. Não, calma. Fala, Augusto. Pode falar? Fala. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Não dá pra escutar nada. Eu quero um álcool gel. Álcool gel. Aqui, professora. Peguei, peguei, peguei. Já peguei. Peguei, peguei antes. Eu peguei primeiro, vai. Eu peguei antes. Aqui, primeiro. Já tava aqui. Eu peguei primeiro, Prô. Eu peguei primeiro, Prô. Eu peguei primeiro, Prô. Eu peguei primeiro, Prô. Quem pegou? Até o Pedro chegar. Eu peguei primeiro, não. Eu peguei. Eu peguei já, professora. Calma aí, que eu vou contar o negócio. Espera um pouquinho. Algo... Quem foi? Júlia. A Júlia. Então, a Júlia ficou com cinco. Mas o Luan ganhou porque ele ficou com seis. E eu vou dar um ponto pro Pedro. Porque ele é o único que tem uma planta carnívora em casa. Parabéns, Pedro. Você ganhou um ponto. E eu vou dar um ponto pro Natan. Que também ficou sem ponto. Que tem tudo longe na casa dele. Não, é sério. Prô, se eu for impostor, eu vou focar no Luan. Eu tenho três. Eu tenho três. Não só uma. Eu vou colocar meu nome. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tinha pensado em fazer isso, que a gente fez agora. Pra, enfim, a gente tinha tempo. E por conta... Você sempre tem alguma coisa pra comemorar o dia das crianças. Eu quis fazer alguma coisa pra comemorar o dia dos professores. Professor. Então, é isso. A gente já vai encerrar a aula. Falta só um minutinho pra acabar. Obrigada por terem participado. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Pelo menos um ponto. Menos eu, obviamente. Eu vou falar. Eu vou falar. E aí, ó. Eu quero o meu junto também. O Natan também. Ó. E aí, quem não... Quem não... Quem quiser jogar mais tarde... Eu... Eu... Quem quiser chamar... Eu vou chamar vocês mais tarde, depois das cinco. Aí, quem tiver o jogo e quiser, a gente joga, tá bom? A gente joga. Pode deixar. Quem não tiver, baixa aí. Vai tentando jogar sozinha. Eu quero o meu junto. 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 Pode ens... É melhor ensar o Discord, porque é mais fácil de conversar, assim, no jogo. É, Discord é melhor. Do que o WhatsApp? É. Todo mundo sabe usar o Discord? Eu sei. Tá. Eu não sei. Mas eu vou baixar. Aí eu vou tentar. Aí vocês me ajudam na hora, tá bom? Ó. Eu te ensino. Ó. Gente, quem tiver o Discord... Não, não explica agora. A aula vai cair. Não explica agora. Não vai tentar nada. Quando a gente se ligar, não sei como é que funciona, aí faz a chamada lá que eu entro. Eu vou baixar no meu celular já, tá bom? Olha, o ruim é que eu tenho que acionar o nick de todos vocês no Discord. Vocês têm que comentar. Então, aí quando a gente for jogar, todo mundo manda o nick lá no grupo, tá bom? Certo. A gente fala mais tarde, então, gente. Eu quero o meu junto. Beijo. Luan, você terá um ponto, tá bom? Parabéns. Tchau. Tchau. Adiós.